Se você não dava aquele trocadinho pra ele tomar um corotinho, é hora da vengança. Toma cachofa, que... E a gente já começou num beco aqui, lata de lixo e um carrinho. Carrinho falante. Chapada. Já chega a meter no pé. Tanta violência, rapaz. Nossa, que que é isso? Um pão mofado, mano. Que beleza. Beleza, para de falar. Cala a boca. Vamos achar mais coisa pra nós comer aqui. Pô, mano, isso aqui é muito errado, hein. Uma maçã, velho. Tudo errado. Ó, o carrinho anda também sozinho. É, sai arrebentando tudo. A garrafa de Kikocola. Que nojo. Guarda no carrinho. Que que é isso aqui? Frigideira. Não, não chuta a frigideira, não. Guarda a frigideira. Aê. E a gente vai seguindo o carrinho. Normal. O que que você tá escondendo aí, carrinho? Ó, tem dogão. Ai, que delícia. Tem suco de laranja. E a gente tem marcação de saúde, energia, fome e sede. Então tem que ficar bem alimentado, ó. Vou comer um dogão aqui, ó. Podia ter falado antes de eu comer lixo, né, velho? Seu palhado. Vamos andar de carrinho agora então, ó. Ó. Caraca, é meio duro a direção aqui só. Ó, atropelar os outros. Ó, louco, o maluco me fechou. Meu cara vem me fechando, cara. Volta aqui, desgraça. Ó, regras de trânsito, respeite. Andando na rua, de boa. Esse aí é o perebento, mano. Agora uma aula aqui sobre pedir dinheiro, mano. Ah, não, velho. Nós vai desenhar a plaquinha aqui, velho. Isso aí é muito maldade, muito errado isso aí. Muito errado. O que eu escrevo aqui? Não sei. Fome. O que eu faço? Vou fazer um coraçãozinho pra chamar mais atenção. Um coração. E aqui é uma cara feliz. Vamos sair pedir dinheiro agora. Não tem coragem de trabalhar? Aí, ô, carecão. Hum, hum, hum. Ah, dá um trocado aí, tio. Que não tem trocado o quê? Ah, é, é só insistir. E o seu, andando torto aí. Não? Vai dar sim. Ó, tá escrito aqui, ó, fome. Com fome. Para de ser burguês, safado. Aê, dá o dinheiro aí, eu sei a tia. É só qualquer coisa. É, bom mesmo. Ó, já estamos com 1,50. Sovacão piludo aí aparecendo. Você vai ver. Ó o não, o não, ó o não, rapaz. É um não vermelho. Dá pra roubar? Deixa eu ver. Ó o policial. Eu pedi dinheiro pro policial. Ó, o maluco falou que vai me dar porrada. É melhor sair fora. Ó, maluco, dá um trocadinho pra nós aí. Bateu meu carrinho aqui. Ó, louco, vai atropelar meu carrinho, otário. Ó, tia, dá uma trocada aí. Eu mereço mais. Ela me mostrou dentro do meio. Aqui, ó. Pra você, ó. Nossa, eu bati na minha. Corre, corre, corre. Vai pra cadeia. Ó, polícia, polícia. Ó, meu Deus do céu. Foi sem querer, tio. Foi sem querer, tio. Então vem pra cima, então. Cai pra cima. Aí, me deu choque. Cai morto aqui. Aê, otário. Toma. Morreu. Perdi, mano. Não consigo nem pedir dinheiro pros outros em paz. Os policial daquela hora. Aí, ó, maluco. Otário. Agora sai correndo, mano. Ô, amigo. Ô, amigo. Eu tô brabo. Tropela ele. Aí, galera. Tem um pombo. E o cara tá tirando. Ó, cê tá tirando, hein? Aí, ó, otário. Vem. Cai pro fight. Tem coragem, não? Sou bem macho. Que? Dá pra mijar nos outros. Aí, otário. Vem. Cai pra cima. Cai. Aí, galera. Ó, resgatar o nosso pombo. Filho. Vem pro pai. Aí, maluco. Solta o meu carrinho. Ladrão. E aí, galera. Pombo shuriken. Aí, galera. Ó, é só mirar bem na cabeça aí, ó. Morre. Ô, louco. Olha lá, maluco. Vai fazer falta? Pombão. Pombão nervoso. Acha que eu tô brincando? Aí, tia. Dá um troco pra comprar um corote. Não? Ó, ó. Eu tô com o meu pombo do cem. Ó o tamanho do meu pombo. Desculpe. Caraca, mano. Deixa eu vazar daqui antes que a polícia chegue. Brincar de polixe. Ó, ó, ó. Terminou de matar. Ó, os caras correndo. Aê, ó, louco. Olha o tamanho do bombadão vindo atrás de mim. Sai daqui. Caraca, velho. Pombo shuriken. Aê. Ó o carrinho mais louco que o Batman correndo atrás de nós. Acertou. Aê, otário. Faleceu. Cadê o bombadão? Cadê o bombadão? Pega na minha pomba. Pega. Vai no braço mesmo. Vai no braço. Otário. Correu. Olha lá, ó. Olha o tamanho da teta dele. Eita. Quem que é isso aqui? A pomba falante. Olha lá, ó. A dona pomba. Nada a ver. A tia zona pomba aqui tá querendo que o meu pombo fique mais forte. Vou ter que criar mais pombo. Mas eu não tô a fim de criar pombo, não. Isso aí eu já faço no Star Deal. É verdade. Aí, maluco, dá um trocadinho pra eu comprar um corote. Tá bom. Dá mais isso, dá mais. Aqui, ó. Tá me batendo. Tira a mão de mim. Toma. Toma. Sai correndo não, covarde. Pipou, cocô. Oi. Ó o maluco atropelado. Você sabia que os ricos usam os pobres apenas pra diversão? Ó, seu rico safado. Isso não vai ficar assim não, cara. Vou rebentar o C. Ele vai me pagar pra eu poder mijar nos caras de terno. Calma aí, com licença. Já mijei em dois, tem que ser dez. Mas o policial fica rodeando, mano. Eu nem fiz nada. Que dia foi isso? Eu vou mijar no C então. Ô, vou mijar no carecão. Aí, ó. Vou mijar no C estudo. Toma, então. Toma, então. Eu vou ser preso. Ô. Ô. Você conhece o João? Não. Então toma um mijão. Aí, maluco. Acorda. Bate direito, maluco. Bate direito. Aí, ó. O maluco gostou. Delícia. Pega o meu pombo, então. Morre. Do lado da delegacia. Mira bem. Do jeito que o pai ensinou, hein. Aqui tem coragem. Ai, pai. Para. Aí, ó. Cadê os caras aqui, mano? Cadê os policial? Cadê os tira? Me senti na sessão da tarde agora. Faz tempo. Vai, vai, vai. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Nossa. Dois, dois. Double kill. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Todo mundo morreu. Vem, 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 vem. Tem medo de você, não? Olha lá o bigodinho fininho. Ó o jeito que o maluco cai. Caralho, borracha. Aí, maluco. Dá um golinho aí. Você quer? Compra. Ele bebe pelo nariz. Dá um golinho aí, cara. Tá, dá um golinho. Ô, brotou aqui. Trinta policial, mano. Do nada. Sai daqui, seu demônio. Ó, arrancou até o bonezinho. Não suporto mais. O não vermelho. Os dois a oitenta por hora. Quem que ganha? Esse aqui, ó. É, galera. Então fica assim. Joguinho diferente aqui. Não esquece da live de aniversário, hein. Espero você. É nóis. Um abraço pra você.